Olá pessoal, que tal começar a semana com uma dica valiosa para o futuro do seu filho? Se você busca uma educação de alta qualidade e um ambiente que valorize o desenvolvimento completo, a Escola Newtonins é a escolha perfeita. Essa instituição oferece um ensino inovador, juntamente com uma gama de atividades que estimula o crescimento acadêmico, social e emocional dos alunos. Acesse o portal da Holanda e descubra como garantir a vaga. E não podemos deixar de iniciar o boletim de hoje sem falar que Manaus está coberta com um forte fumaceiro há dois dias, resultando em qualidade do ar muito ruim na maioria dos bairros. O bairro Cidade Nova, por exemplo, tem um nível de poluição de 81,9. Especialistas recomendam evitar atividades ao ar livre e cuidar da saúde. Uma mulher de 48 anos morreu atropelada na noite de domingo no Rapidão, localizado no bairro Tarumã. Segundo a polícia, ela foi atingida por um carro em alta velocidade ao tentar atravessar a avenida. A polícia investigou o caso para localizar o motorista, que fugiu sem prestar socorro. Outro acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Um carro desgovernado colidiu com uma árvore e o portão de uma casa na Avenida das Torres. Testemunhas relataram que havia um grupo de homens no veículo aparentando estar embriagados, incluindo o motorista. Felizmente, ninguém se feriu. E ontem, durante a prova do Enem, um homem de 44 anos, fora agido da justiça, foi preso em uma faculdade na zona centro-sul de Manaus, enquanto realizava a prova do Enem. A polícia recebeu informações sobre a presença do suspeito no local e levaram para a sede da Polícia Federal. No jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1, com dois gols de Gabigol e um de Arrascaeta, no Maracanã. A decisão da Copa do Brasil será no próximo domingo, em Belo Horizonte. A coluna Bastidores da Política, escrita pelo jornalista Raimundo de Holanda, tem como tema Facção criminosa entrou na sua casa na tentativa de colpitá-lo. Resista! A leitura está disponível no nosso site. Eu sou Suelen Marinho e o nosso Boletim de Notícias volta amanhã com muito mais. Eu sou Suelen Marinho e o nosso Boletim de Notícias volta amanhã com muito mais. E aí